O comando da Polícia Militar de Rio Preto criou um plano, gente, para vigiar escolas da região. O objetivo é evitar que aconteçam ataques, como os que foram registrados em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Eu vou chamar a Melissa Alcântara, que traz então os detalhes para a gente. Oi, Mel, bom dia para você. Oi, Jéssica, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, já existem vários programas preventivos com relação à segurança nas escolas, mas esses programas estão sendo agora aprimorados. Um deles é o ProERD, em que os policiais militares dão palestras para os alunos, principalmente contra a violência e o uso de drogas. Outro programa importante que está em andamento e vai passar por análises para ser melhorado é o Vizinhança Solidária Escolar. Baseado mesmo no Vizinhança Solidária, em que diretores, professores e moradores das imediações das escolas criam grupos de WhatsApp e, tendo ali alguma situação, algo que levante suspeita, eles já trocam informações e já acionam a polícia. Agora, o programa mais importante é realmente aquela intensificação no patrulhamento nas imediações das escolas. Como a gente está vendo aqui agora, olha, a famosa ronda escolar. Os policiais ficam parados com a viatura em frente à escola ou, se não, passando pelas escolas, trazendo aquela sensação de segurança tanto para os pais quanto para os alunos, quanto para quem trabalha também na escola. Algo que realmente, diante de um fato, como ocorrido essa semana na capital, ficam todos inseguros, todos com medo. Então, mais do que nunca, ações como essa são tão importantes. E, agora há pouco, nós conversamos com o major da Polícia Militar, que falou sobre esse trabalho, falou sobre essas ações e falou qual é o objetivo desses programas. Vamos ouvir. Tinha segurança no entorno, principalmente, e na entrada e saída dos alunos. Os policiais que estão envolvidos nos programas têm contato direto com os diretores. Então, qualquer coisa que aconteça dentro das escolas que envolva segurança, que possa fazer parte da Polícia Militar, nós somos acionados e aí sim nós podemos agir de forma mais imediata. É claro, quando tem um fato tão trágico como ocorrido essa semana, fica todo mundo apreensivo. E aqui na região não é diferente. Só ontem, para a gente trazer aqui para a nossa realidade, foram registrados dois boletins de ocorrência por profissionais da educação. Um deles foi uma diretora que se sentiu ameaçada por uma aluna de 13 anos. Nas redes sociais, Jéssica, essa aluna colocou ali várias ameaças, colocou ali várias mensagens com ódio com relação a essa diretora e fazendo ali algumas pontuações e colocando no fim da mensagem. Se nada der certo, aí tem um print do ocorrido lá em São Paulo. Claro, a diretora com medo registrou um boletim de ocorrência na tentativa de se resguardar. E o segundo boletim de ocorrência registrado ontem também foi por uma professora. Essa professora, ela recebeu uma mensagem, na verdade, o pai de dois alunos mandou uma mensagem para o WhatsApp da escola. A professora viu essa mensagem, ficou super assustada e registrou o boletim de ocorrência. Na mensagem, esse pai aí dos alunos diz, inclusive, que já foi preso duas vezes e que não tem problema nenhum em ser preso uma terceira vez, que ele ia resolver ali a situação com relação à professora e os filhos dele. Ele entendeu que a professora não teve tratativa com relação ao problema dentro da sala de aula. Então, ele não teria nenhum problema em ser preso pela terceira vez. O clima, é claro, é de apreensão, é de medo. Por isso, ainda mais, é tão importante a gente ver, não é, a polícia militar se organizar para realizar programas, principalmente, como a gente já enfatizou, a ronda escolar para trazer essa segurança para todo mundo. Jéssica. É uma ação importante, mas a gente precisa, gente, eu digo sociedade, Mel, tá? A população, autoridades, a gente precisa começar a se atentar a esses detalhes durante todo o ano. Não esperar acontecer um caso na capital, no interior, em outro estado, para a gente tomar uma atitude e começar a fazer as coisas de uma forma diferente. E por conta desse último ataque que aconteceu na capital, que a gente tem falado no começo dessa semana, muito tem se discutido de quem que é a culpa. Ah, a culpa é dos pais que não educaram, que não reconheceram algum tipo de problema. Ah, a culpa é dos professores, da escola. Eu acredito, na minha visão, que todo mundo tem uma parcela de culpa nesse caso. Não adianta você jogar a sua responsabilidade para a família ou para os professores, é todo mundo. Por quê? Porque a família precisa orientar e saber o que está acontecendo com o filho dentro e fora de casa. A escola tem que saber e conhecer esse aluno e saber o que acontece também dentro de casa para saber como proceder com esse aluno. E falta o quê? Falta aquele atendimento, aquele respaldo do governo, as assistências sociais que tem por aí, de psicólogo, de terapia. Então, muitos alunos não têm acesso porque não são encaminhados ou porque a associação, ali quando a gente fala, não vai atrás dessas pessoas. Então, ao meu ver, nesse caso de ataque e muitos outros, a culpa acaba sendo de todos, porque a gente precisa se unir para conseguir mudar essa realidade, senão nada vai acontecer. Obrigada, Mel, pelas informações.